Então, esse aqui é um livro que eu traduzi em 2013 para a editora Estação Liberdade, se chama Histórias da Outra Margem, do escritor japonês Nagai Kafu. Foi um livro que eu gostei muito de traduzir, porque a história é super interessante, as personagens são ótimas, e esse livro tem uma peculiaridade, que ele vem com as ilustrações do livro japonês. Quando o livro japonês foi lançado no início do século XX, ele era ilustrado pelo Kimura Shohat, que inclusive é um ilustrador bem importante dessa época do Japão, e essas ilustrações são as mesmas que foram incorporadas no livro. Eu acho que o livro ficou um objeto super bonito e bem interessante, porque uma das coisas importantes nesse livro é a caracterização do bairro onde ocorre a história, e o bairro é bem caracterizado tanto no texto e em diálogo, então, com as ilustrações do Kimura Shohat. Esse é o Histórias da Outra Margem, publicado em 2013 pela editora Estação Liberdade de São Paulo, o autor é Nagai Kafu.